Os eleitores do Pará vão às urnas amanhã para decidir se querem que o seu estado seja dividido em três. Vamos conversar com Fabiano Vilela. Oi Fabiano, boa tarde. Está tudo pronto para o plebiscito? Oi Rosana, boa tarde. Está tudo pronto sim, segundo o TRE. No plebiscito serão usadas quase 18 mil urnas eletrônicas. Nas áreas de difícil acesso, a Justiça Eleitoral instalou 277 pontos de transmissão via satélite para enviar os votos até o local de apuração. Amanhã, 4.842.000 paraenses vão decidir se o estado será ou não dividido em três. Se a divisão for aprovada, Tapajós ficará com mais da metade do território do Pará. Mas nessa área vivem só 15% da população. Carajás ficará com quase um quarto do território do Pará e 21% dos habitantes. O Pará ficará com apenas 17% do território atual, mas terá 64% da população.